Eu queria que você, mulher A terra é humano, e eu simplesmente errei Por isso agora estou aqui, falando com você Que forma de canção, pra te pedir perdão Que forma de canção, pra te pedir perdão Eu sei, que o seu coração, ainda tem raiva de mim Ainda tem raiva de mim Mas, te peço por favor, não gade rancor Pelos erros que cometi Eu sei, se você me perdoar O peço vai tirar, que está dentro de você Eu queria que você, mulher Parasse pra pensar, se eu errei, você também errou Eu queria que você, parasse de sofrer Eu sinto triste em saber Que o rancor ainda existe dentro de você Que o rancor ainda existe dentro de você Que o rancor ainda existe dentro de você O que o rancor ainda existe dentro de você Que o rancor ainda existe dentro de você Legenda Adriana Zanotto